Quero falar pra vocês, quando a gente tá em lugares pesados, em energias densas, com pessoas negativas e a gente também não protegido, não protegido adequadamente espiritualmente, a gente acha que se protege, bom, rezei agora, não é bem assim, não é bem assim. Tu dá margem pro azar, tu dá margem pra tudo acontecer de coisas ruins na tua vida, tu te envolver com pessoas ruins, tu ir pra lugares ruins, tu ir pra lugares que a tua vida vão ser totalmente empatadas. Eu tinha uma amiga da, uma amiga, sabe aquelas amigas da onça? Pois é, eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, era burra, mas pensa na anta, anta, então assim, uma burra, acreditava até em mentira, acreditava em tudo, mas ingênua, né, burra e ingênua. Pois é, mas era onde eu mexia também nas minhas magias ali. Aí ela queria muito sair, 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 né, depois de descobrir que eu era uma amiga da onça, gente do céu, eu saía de vez em quando, ia pra essas festinhas, que tinha essas boates aí, que eram febre, né, nos anos de, enfim, 2000, enfim, por essa data aí. Então, todas as cidades tinham esse movimento noturno aí, agora tá meio morto, parece que todo lugar tá assim, mas tinha esse movimento aí, com lugares, principalmente aqui em Porto Alegre, tinha vários lugares muito bons, assim, de festas e tudo. Mas toda vez, toda vez que eu saía pra uma festa com essa mulher aí, dava alguma coisa errada, era, o negócio era tão pesado, tão pesado, ou então era aquele clima, aquele, 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 aquele inferninho, parece que eu tava entrando no próprio, inferno, gente que não, nada, nada agradava, nada, tudo pesava, tudo pesava, tudo pesava, por quê? Porque eu tava na onda também da magia. Então, gente, gruda, as energias espiritualmente grudam na gente e nada acontece. Então, por isso que eu falo pra vocês, até na família, quantas vezes a gente já ouviu falar isso, ó, Marília, eu, nos meus atendimentos, né, principalmente, puxa, Marília, quando eu saí da minha casa, ah, que bom, minha vida começou a melhorar, porque eu deixei meu pai, deixei minha mãe, deixei meus irmãos, consegui sair, né? Então, a mesma coisa, quando tu te liberta de uma situação, ou então aquela bem comum, deixei do traste, terminei meu casamento com ela, ou com ele, enfim, né, quem for homem, ah, terminei com ela, terminei, ou enfim, não interessa o relacionamento também, né, qualquer relacionamento aí, que tu termine com a pessoa tóxica, ah, que bom, parece que agora tudo flui, mas é claro que tudo começa a fluir, isso é o óbvio, é o óbvio, né, é um mais um, óbvio que sim, porque tu tirou o peso, tu tirou a energia, agora, quando a gente tá com aquela energia, seja da casa, do lugar que a gente se encontra, daquela pessoa que tá junto, ou daquele convívio familiar, gente, isso é seríssimo na espiritualidade, a tua vida não vai andar, não vai andar, ou tu toma uma decisão de equilibrar a tua casa, e parar, e começar a reerguer o teu padrão vibratório, e andar na linha, porque tem outra coisa que eu sempre falo pra vocês, e sempre é dúvida, 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 eu, Marília, eu rezo, 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 e nada acontece, mas não vai acontecer, criatura, aí que tá a questão na espiritualidade, quando tu tá num teto, num teto de pessoas negativas, tu tá com um pai que reclama o tempo inteiro, sabe aquele pai resmungão? Então, resmunga, o tempo inteiro resmungando, o tempo inteiro falando mal da mãe, a mãe do pai, a mãe não aguenta mais o pai, não aguenta nem mais se olhar, sabe, não aguenta mais, estamos juntos lá, no mesmo sufoco, né, não aguento mais com esse amor tão louco, que sufoco, pois é, mais ou menos isso, o irmão sai drogado, tá na macoinha, criatura, vocês acham mesmo, amor, que nesse ambiente vai entrar luz, se só tem treva? Não vai, por isso que eu falo pra vocês, cada vez mais difícil, essa conquista espiritual, cada vez mais difícil a gente conseguir chegar à espiritualidade do bem, ou a gente anda na linha, ou a gente anda equilibrado, ou a gente tá num ambiente agradável, puxa Marília, mas é difícil, eu não tô, meu pai enche o saco, meu pai isso, bom, aí que que tu faz? Tu tem que te afastar, na forma como puder, porque aquele ambiente tá carregado pra mudar, é quase impossível, gente, a espiritualidade, ela entra na luz, a espiritualidade do bem, luz e luz, treva, treva, né, mesma coisa que cheiro, tu tá fedorento, vamos pro cheiro, tá fedido, que Deus, quem é que se aproxima de ti? É o rato, é tudo, é o ser imundo, é aquele que tá sujo mesmo, é o mendigão, é o mendigo da rua, que vai te dar um abraço, porque tu tá na mesma condição da dele, tu tá fedido a lixo, tu tá apodrecendo, tu tá fedido, tá suado, vocês nunca chegaram, nunca tiveram essa condição aí, toda limpa, todos limpos, cheirosos aí, aí vem um amigo suado do futebol, quer te dar um abraço, qual é a tua primeira, o primeiro intuito, assim, o que que tu faz primeiro? né, tu recua, te afasta, né, a gente, isso, gente, já é uma repulsa de alma ali, de espírito, de situação espiritual, porque a pessoa tá fedida, tu dá uma recuada, justamente pra ela não se aproximar, pra ela não te abraçar, pra ela não te beijar, pra ela não te botar o suor em ti, isso já é automático o negócio, o sistema, né, aquilo não vai, é ou não é, é ou não é, né, agora, quer dizer, tu te aproxima de pessoas sujas quando tá sujo, aí a pessoa imunda pode te dar um abraço, agora, quando tá cheiroso, tu aproxima, tu se aproxima de pessoas cheirosas, tu jamais vai sendo uma pessoa de super higiênica, tu jamais vai frequentar um ambiente de gente porca, o ambiente de gente, pessoas que não limpam, o ambiente que não tem a mínima condição de higiene, vocês não chegam porque vocês têm nojo, a mesma coisa é espiritualidade, gente, a mesma coisa, os bons com os bons, os maus com os maus, os fedidos com os fedidos, os cheirosos com os cheirosos, e a gente tá num momento, não vamos esquecer, de separação do joio e do trigo, o planeta, a gente tá numa transição planetária aí, bem forte, que isso aí eu vou falar também no Extra Normal, sobre política, etc e tal, quer dizer, gente, numa condição do joio e do trigo, ou tu presta, ou tu não presta, porque as máscaras, ainda bem, já estão caindo, a gente olha, uma pessoa já sabe se a criatura não presta ou presta, é ou não é, a gente já consegue captar a alma, o cheiro e os afins se encontram, os afins se encontram, então, hoje em dia, gente, não adianta vir aqui, olha, vamos rezar, fazer uma corrente de oração, não adianta se tu tá com um pensamento podre, se tu tá num ambiente fedido podre, se tu tá com, achando, tem um ranço do chefe, se tu tá com o ranço do marido, não aguenta mais ver a criatura matar com ele, se tu tem isso, tem aquilo, tem aquele, gente, tá com obsessor, tem, chega, espiritualidade, mas da treva, a espiritualidade trevosa, a espiritualidade da energia ruim, a espiritualidade do peso, jamais o uso do bem, jamais o mundo espiritual, né, então, pra ter essa espiritualidade que eu falo pra vocês, pra querer melhorar de vida, porque é uma pergunta também direta que eu recebo, como é que eu vou melhorar de vida, Marília? Eu não acho emprego, como é que eu vou, eu vou, eu vou ter um amor, eu não acho emprego,